É por isso, Senhor, que sou fraco, tentando acertar, todas as vezes falei, não sou como quer, não importa o que és meu Deus, eu vencer. Eu quiser ser novo e mais santo, meus pensamentos e aves mudar, mas as vezes tu sabes, Senhor, não consigo te glorificar. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força da glória e coragem, as perdidas existem no meu coração. Com uma cor eu posso saber, pelo que eu fiz esse meu truco, tu me aceitas assim como eu sou, como amado e sorrindo Jesus. Eu conheço o que eu oro tão pouco, e quando preciso contigo falar, que no caso meu peito é cobrido do tempo que a vida me dá. Quando esqueço de ler a palavra, que é doce na rua que eu vejo, reconheço o que eu oro, que eu sei, o que queres que eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Minha ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força da glória e coragem, as perdidas existem no meu coração. Com uma cor eu posso saber, pelo que eu fiz esse meu truco, tu me aceita assim como eu sou, ó amado sublime Jesus. Amém! Amém! Amém!